Fala rapaziada, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui que a gente está tentando detonar essa matéria de raciocínio lógico-matemático e eu estou aqui com a missão, como sempre, trazer o melhor conteúdo, a melhor qualidade técnica para você poder aprender querendo ou não, nós já estamos aí no sprint final, já tem que dar aquele tiro final, estudando tudo o que é preciso nos pontos interessantes dentro da sua disciplina, não só raciocínio lógico-matemático, mas como todas as disciplinas você precisa ter essa noção, cara, sprint final é pegar, fazer muitas questões, é trabalhar em cima dos pontos que são mais cobrados é assim que você tem que pensar, então a nossa missão hoje não é diferente, vou trazer para você a ideia de tabela-verdade, tautologia e vamos fazer muitas questões, batendo em cima do mesmo padrão que a gente já vem trazendo e você que está aqui pela primeira vez, me olhando agora, você que está aqui pela primeira vez na minha aula aqui no canal da Nova, seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Fica ligado no seguinte, dica ultra mega massa para você poder aí detonar nessa tua reta final nós temos uma playlist para o concurso do INSS, onde só da minha aula deve ter umas 10 aulas já disponíveis para você fazer uma mega revisão, tá? E hoje nós vamos trabalhar aí a ideia de revisando as tabelas-verdade, misturando tautologia algumas coisas assim de questões que eu acredito serem questões pontuais para a tua prova tá? Então fiz um mapeamento bem bacana das questões, a gente vai trabalhar de uma forma bem legal, tá? E se você... aí eu já vou dar outra dica também que é super importante antes de eu dar boa noite aqui no chat para a rapaziada, tá? É super importante que se você está começando do zero aí, não era mais para estar começando do zero claro, né? Pô, sprint final, tu não tem mais que estar no zero mas se você ainda estiver na dificuldade, não vou nem falar tanto do zero mais, tá? Mas se você estiver na tua dificuldade, não sabe ainda a tabela-verdade cara, você precisa maratonar as minhas aulas aqui porque nessas aulas, só de tabela-verdade, tautologia são... se eu não estiver enganado, já tem quatro aulas duas de teoria e duas de questões, ou cinco aulas, ou uma coisa assim, tá? Então, tu precisa maratonar isso aí, porque tu não pode ir para a prova do INSS sem saber tabela-verdade porque vai cair uma questão e tu precisa acertar. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, tá aí, estamos introduzindo já a nossa ideia deixa eu dar boa noite, como sempre a gente faz aqui com a rapaziada, né? Deixa eu dar boa noite aqui no chat, ver os nomes que eu já conheço tem um pessoal que está comigo aqui desde a nossa primeira aula, cara, sensacional vamos lá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, boa noite pô, a galera é chegando em peso aí, né? Excelente, ó, Ana Luíza Leão está na área Luciane a Lucilene a Luciana a Regina Silva, cara ó, a Maria Leandro José Damião pô, quem que está comigo aí desde a primeira aula, cara? Fala comigo aí, fala assim pô, professor, eu estou aqui desde a primeira vez muito bom, cara professor, aula de sobre quantitativo universal e especial em suas negociações isso aí não cai no teu concurso, tá? isso aí não cai na tua prova, não não estuda coisa que não vai cair fica tranquilo em relação a isso aí, tá bom? Jaqueline Santos está na área também, ó a Aliane Silva seja bem-vindo vamos fritar hoje essa é a ideia não se esqueça de deixar o like aí boa, Aliane isso aí bom demais, né? bom demais excelente a Ana Lúcia está na área Adriana da Silva a Jane Lobo também ó, Buenas Noites muito bom, rapaz a rapaziada que está comigo aí pô, sempre, né? tem uns nomes aí que eu sempre lembro o pessoal está, pô, firme e forte ó, a galera de Resende lá do RJ está na área, cara bom demais show de bola ó, Fernanda Ribeiro da Cruz o Francisco Coqueiro a hora de fritar boa, Francisca isso aí, cara galera lá de Fortaleza ó, do Maranhão também bom excelente, né? Bruno Almeida 1% melhor todos os dias excelente, cara isso aí esse é o pensamento ó Amélia o Robert o Roberto Santana Vilma Janaína Ironil cara, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil cara, muito bacana ó, a galera lá de Sobral do Ceará show excelente ó, Ironildo chegou a hora de fritar vamos embora, né? Juazeiro do Norte Boa, rapaziada bom demais ó, deixa eu olhar aqui ó galera lá de Vitória no Espírito Santo Manaus também está na área ó bom demais cara, bom demais Lusilândia no Piauí galera do Piauí chegando aí pô tá pra arrebentar olha, eu perguntei quem que está comigo desde o início ó olha só o tanto de eu que tem no chat aí que massa, cara a Ilma o Francisco a Karen né a Ana Luíza a Dayana a Raquel a Nani Rogério o Tel porra, cara muita gente aí, cara Viviane o Bruno Cauã a Bárbara Ingrid também está com a gente desde a primeira aula muito bom, rapaziada muito bom mesmo, né? Claudio Ness também, ó desde a primeira vez ó boa o Bruno Souza fala assim, ó professor, né? negação de proposições cai na prova do concurso do INSS é o seguinte, ó vamos lá é... teoricamente não é pra cair mas é um assunto que ele está dentro da parte de conceitos básicos de raciocínio lógico mas é um assunto que está assim, tipo bem camuflado teoricamente não é pra cair, tá? não é pra cair não porque a banca se brasta e quando ela cobra negações e equivalências ela fala no edital nesse caso ela só colocou lá conceitos básicos de raciocínio lógico aí tu tem lá proposições proposições compostas e tal aquela parte toda lá ali dentro subtende-se também tem negações e equivalências mas subtende-se não está explícito pra você tudo bem? então não deve cair questão sobre esse tema não Adriana Rocha boa noite professor pela primeira vez vendo as aulas ao vivo sensacional boa Adriana show de bola seja bem-vinda hein olha lá DJ France Lima assistindo lá de Brasília boa Niterói RJ Goiás bom demais estou aqui desde setembro não falto nunca boa Ponta Grossa olha aí que legal Ponta Porã Bauru Nazaré do Piauí cara tem gente tudo que curta lugar muito bom cara muito bom excelente moçada excelente mesmo professor quantas quantas questões de raciocínio lógico matemático cai na prova cinco ou seis questões tá cinco ou seis questões aí show de bola bom bora moçada já dei boa noite já dei aqui alguns recados só peço que você que está chegando agora aí você que já está comigo aqui também no ao vivo deixa o teu like senta o dedo no like a gente tem uma meta que é passar as oitocentas pessoas ao vivo já batemos a última meta que era setecentos passamos setecentas pessoas ao vivo então vamos lá conto com a ajuda de vocês para a gente chegar na nossa próxima meta que é oitocentas pessoas ao vivo tá então compartilha nos seus grupos do whatsapp joga lá no teu grupo do telegram facebook onde tu quiser só traz a rapaziada que está estudando aí nessa reta final para o concurso do nss para a gente poder trabalhar junto aí e todo mundo conseguir pegar conhecimento tudo bem show de bola vamos começar a resolver nossas questões e aí a gente vai bater no papo quem souber a resposta mesma dinâmica de sempre tá quem souber a resposta joga a resposta no chat que eu vou estar dando sempre aquela puringada olhando como é que está o desenvolvimento de vocês se tiver algumas dúvidas pertinentes à aula eu vou estar ajudando vou estar sempre respondendo como eu venho fazendo aí na grande maioria das vezes tá certo então sem mais delongas agora vamos para a tela vem comigo olha só o que que acontece moçada vamos lá revisar então tabela verdade prestem muita atenção em todos os detalhes tá bom prestem atenção em todos os detalhes aqui ó veja para você que está me vendo pela primeira vez uma breve apresentação rápida de quem que é o professor Cacá tá eu sou ex-servidor público federal sou especialista aí nas matérias de exatos para concurso público há mais de 5 anos e eu já fui aprovado em alguns concursos públicos também as matérias que eu leciono a minha formação tá e aqui ó as ferramentas interessantes tá as ferramentas interessantes aqui que você também tem para te auxiliar tem o meu instagram que você pode depois estar indo lá me seguir tem mais de 1500 questões comentadas com vídeo tem muita coisa lá para você trabalhar todo santo dia se você quiser e tem o meu canal do youtube onde você também pode fazer uma mega revisão para o teu concurso tem aulas completas lá de todos os assuntos que caem na tua prova então depois vai lá me segue no instagram e se inscreve no meu canal show de bola tem muita coisa aí para você estudar e aprender claro para te auxiliar fora as aulas que a gente tem aqui da nova tudo bem vamos então para a nossa primeira questão olha essa questão questão super recente aí de tabela verdade olha só veja bem o que ele diz aqui considera as proposições p1, p2, p3 a seguir e a conclusão ser subsequente aí ó ele te dá p1, p2, p3 e a conclusão tendo como referência essas proposições e a referida conclusão julgue o item a seguir à luz da lógica sentencial conceitos básicos de raciocínio lógico padrão tá padrão a tabela verdade associada à proposição p1 p1 tem 16 linhas olha que show aí para te ajudar para ficar um pouco mais fácil eu trouxe a questão assim ó a p1 está aqui que é da mesma questão e aí tu vai julgar ó a tabela verdade associada à proposição p1 tem 16 linhas moçada olha aqui para mim cara você que já me acompanha aqui desde o início tem capacidade de responder essa questão e eu quero que você coloque a tua resposta tá certo ou tá errado essa parada aqui coloca no chat chuba aí no chat da tua resposta o importante é tu tentar sprint final tenta resolver a questão ah professor mas eu nunca vi a tua aula é a minha primeira vez ao vivo eu não sei para onde eu vou fica calmo que eu vou mostrar agora tá só estou falando porque eu sei que tem uma rapaziada que já está fiada tem uma rapaziada que já está desde a primeira aula essa galera já está em um nível um pouquinho mais alto então eu estou pedindo para essa rapaziada e quem realmente está afiado quem está estudando buscando a aprovação coloca a resposta aí professor mas e eu que estou começando aqui estou meio enrolado não posso responder claro que pode tu vai tentar responder tá você tenta responder estou na dúvida não sei tu vai pegar o bizu agora comigo então eu quero que todo mundo participe independente do teu nível você tem que se testar agora o momento de errar é agora tá então vamos lá como é que eu faço para saber a quantidade de linhas de uma tabela verdade para responder essa questão você precisa saber isso e a grande maioria das questões que fala sobre ter a quantidade de linhas de tabela verdade você pô 99% você vai usar isso que eu vou te mostrar aqui agora na tela primeira coisa você vai identificar quantas proposições simples tem no enunciado na proposição na sentença essa é a jogada acha a quantidade de proposições simples depois você vai usar esse bizuzinho que eu vou mostrar aqui revisando as ideias então olha só eu tenho aqui como é que eu acho então a quantidade de linhas você vai fazer assim 2 elevado a n 2 elevado a n esse n aqui é o número presta atenção o n esse n aqui vai ser quem o número de proposições o número de proposições simples pronto é isso que você tem que saber esse 2 sempre vai ser 2 tá esse 2 sempre vai ser 2 então vamos lá como que fica minha resposta eu vou identificar agora a quantidade de proposições simples conectivo sentão na jogada já tá vendo conectivo sentão aí você tem agora o seguinte o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor um verbo uma proposição a proposição p por exemplo este fica sem condições de pagar a dívida pronto outro verbo aqui uma segunda proposição então eu tenho duas proposições simples nessa sentença aqui tá vendo aí o que eu vou fazer assim olha como vai ficar fácil agora todo mundo tem condição agora tá vendo aí ó ó a partir desse momento que eu acabei de falar essa ideia aqui que eu dei esse bisu que eu dei essa sacada todo mundo agora tem condição de resolver a questão por quê? porque tem duas proposições simples como é que eu acho a quantidade de linhas da tabela verdade joga naquela formulazinha 2 elevado ao número de proposições simples o resto é matemática básica né filho aí é matemática básica que tu precisa conhecer pra poder trabalhar isso aqui potência padrão não tem segredo tá bom? então vou já olhar a resposta no chat pra ver se tá certo ou se tá errado vem comigo aí eu vou colocar assim ó 2 elevado qual é o número de proposições simples? 2 acabamos de ver então 2 elevado a 2 ó vai ficar então 2 que multiplica 2 isso dá igual a 4 linhas ele afirma pra gente que tem 16 logo isso tá totalmente errado né são 4 linhas aqui ó questão erradíssima erradíssima aí ó show de bola moçada excelente né então uma questão aí ó bem recente tá de um concurso bem recente mesmo no mês passado essa questão aqui ó então fique esperto isso cai bastante agora em 2022 muitas questões caíram assim caiu na Petrobras caiu em auditor não sei das quantas caiu num concurso outro concurso que o Sebrás me fez caiu muito concurso questões desse naipa aqui ó então aprende aprende a resolver isso aí pra tu não se perder tá bom olha só aí eu tô olhando aqui a galera tá pô eu tô olhando no chat parabéns pra quem tá tentando tá mesmo que você erre parabéns pra você também porque você tá se testando você tá tentando resolver as questões aí tá então show de bola né excelente ó galera porra matando a pau aí cara matando a pau matando a pau ó pra galera que tá falando que tá travando não tem nada travando não dá um atualizar aí sai volta na na live aí tá mas não tem nada travando não aqui minha internet tá bala cara pelo menos por enquanto tá bala aqui tá vamos lá vamos focar nas questões boa geral acertando aí cara ó errado tem duas proposições então é 2 elevado a 2 que fica igual a 4 linhas perfeito ó muito bom isso aí cara muito bom galera detonando excelente professor ó que legal professor e aquelas proposições anteriores cara ele tá falando de qual proposição p1 esquece as outras p1 foca na p1 as outras quero que se exploda tá então vamos lá show show de bola professor no caso do verbo toma e fica tá e o que tem a ver nada elas que estão falando que são as proposições simples um verbo uma proposição outro verbo outra proposição tá bom boa é acostumem-se quando eu tô lendo os comentários como eu tô lendo aqui né no celular parece que eu tô travado não tá travado não pô é que eu tô lendo o comentário de vocês tá bom show vamos lá próxima questão vem comigo próxima 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 questão ó questão também muito recente galera presta atenção ó questão também muito recente olha o que ele diz a proposição p se o auditor for diligente e a auditoria bem planejada então a fraude será encontrada e o responsável será punido o número de linhas da tabela verdade associada à proposição p é superior a 16 linhas cara acabamos de ver olha aí moçada acabamos de ver uma questão praticamente idêntica idêntica a essa daqui cara então ó todo mundo agora já tem capacidade de responder essa questão e eu quero as respostas no chat joga no chat chumba o chat que eu tô de olho aqui tá tá bom então ó chumba no chat aí que eu tô de olho aqui todo mundo tem capacidade vamos lá com calma qual é o primeiro passo acha a quantidade de proposições simples ali tu já viu que é conectivo sentão filho o que que tu vai procurar agora você vai procurar os verbos cada verbo ali ó é uma proposição simples é assim que você tem que pensar tá então vamos lá dar uma olhada vem comigo ó quero as respostas no chat já já eu dou uma olhada no chat de novo aí ó olha só bom ele diz assim pra gente ó se agora vem aqui ó o auditor for diligente boa aqui tem um verbo uma proposição vou chamar de proposição A tá se o auditor for diligente proposição A e a auditoria bem planejada aqui filho tem um verbo né camuflado ó e a auditoria for bem planejada então aqui tu tem outro verbo ó tá vendo ó se o auditor for diligente e a auditoria for bem planejada aqui ó né chamamos de silépse silépse verbal se eu não estiver enganado lá no português eu acho que é assim que fala silépse verbal se tiver alguém muito bom de português que quiser me ajudar aí cara joga no chat qual é a ideia pra tu não repetir a mesma palavra né mais de uma vez ali na história você omite mas o sentido é o mesmo tudo bem então isso aí é uma regra que tem lá no português eu acho que é isso mesmo silépse verbal que fala tá por exemplo ele falou se o auditor for diligente e a auditoria bem planejada for bem planejada tá então o sentido é o mesmo da ideia ali tudo bem a Sebrasp gosta muito disso aqui presta atenção nesse detalhe tá vamos lá então tu já tem dois verbos vamos ver quantos mais tem aqui ó então aqui eu vou chamar de proposição B então a fraude será outra proposição proposição C e o responsável será punido outra proposição olha aí outra proposição tá vendo aí o que que acontece ó o número de linhas dessa tabela verdade associada à proposição P é superior a 16 linhas cara vamos lá dois elevado ao número de proposições simples né aí eu venho aqui e faço assim ó dois elevado quantas proposições simples eu tenho uma duas três quatro dois elevado a quatro dois elevado a quatro tu vai fazer assim ó o quatro fala pra você multiplicar o dois quatro vezes então ó dois que multiplica dois que multiplica dois que multiplica dois tá um dois três quatro certinho dois vezes dois quatro quatro vezes dois oito vezes dois dezesseis pronto dezesseis linhas aí tu vem e marca certo próxima questão caiu no cavalo por quê porque ele tá falando que é superior a dezesseis linhas e não é superior né filho é igual a dezesseis linhas questão erradíssima erradíssima olha a pegadinha a banca sebrasp cara ela gosta muito disso e eu sempre trago pra vocês as questões que ela vem batendo nas pegadinhas eu sempre tô mostrando as pegadinhas veja o candidato ele vem se preparou bonitinho vem olha a questão fala porra o professor cacá ensinou esse aqui pô eu lembrei dois elevado número de proposições simples dois elevado a quatro achou inclusive o verbo ali que foi omitido né dezesseis linhas pô corretíssimo onde é que tu pecou filho interpretação de texto porque ele fala que é superior qual é o detalhe faz exatamente o que eu tô falando aqui ó o jeito que eu vou resolvendo lembra que eu sempre tô sublinhando eu vou circulando que a questão tá pedindo você que me acompanha sabe todas as vezes que eu vou lendo o denunciado eu vou circulando o conectivo vou destacando o verbo vou destacando o que ele pede o número de linhas eu sempre vou fazendo uns detalhes assim pra tu não se perder porque os nossos olhos eles são traiçoeiros porque aí tu vê assim 16 linhas automaticamente assim quando você tá resolvendo você vê 16 linhas achei 16 tu já quer enunciar mas não superior a 16 tá errado é igual a 16 tá é igual a 16 show deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver se tem alguém aqui que tá o geral detonando cara bom demais né bom demais Josial Santos é elipse professor boa Josial show de bola cara obrigado aí pela ajuda olha lá não seria elipse eu não faço ideia eu acho que é elipse né já que a galera tá falando não é silépse eu acho que eu falei errado né mas eu acho que tem alguma coisa de silépse sim depois depois um outro momento a gente vê sobre isso mas é isso aí vocês entenderam né tem um verbo ali boa bom demais cara galera acertando pô detonando quase errei ó não é superior olha a pegadinha aí olha a pegadinha não é superior boa bom demais cara bom demais né excelente né show vale boa Josial show de bola cara obrigado mesmo aí tá professor pode contar verbos iguais ué tu pode contar os verbos iguais sim desde que a proposição seja diferente ali você fala assim ó o auditor for dirigente e a outra é o que a auditoria for bem planejada o verbo é o mesmo a proposição diferente tá bom pode contar sim não tem problema não tá boa show vambora vamos que vamos vamos que vamos excelente né próxima questão rapaziada ó ó questão 3 hein questão 3 ele diz assim pra gente ó ó essa questão também é recente hein outra questão de 2022 super recente presta atenção tá presta atenção aí ó considere a proposição a seguir aí ele tá já na proposição P tá vendo ó fico triste quando você pensa diferente de mim cara que questão bonita ó questão 2022 bem recente então aprende aprende essa questão aqui porque ela tem um detalhe muito legal tá ela tem um detalhe muito legal veja só ó fico triste quando você pensa diferente de mim na tabela verdade associada à proposição P a quantidade de linhas que atribui valor lógico verdadeiro a essa proposição é igual a 3 cara que questão bonita que questão bonita e inteligente essa daqui tá porque primeiro né é você já deve ter ouvido falar algumas vezes da ideia de camuflagem dos conectivos lógicos né que essas camuflagens eu chamo assim mas são sinônimos de conectivos tá é que eu gosto de chamar de camuflagem porque eles estão embutidos estão camuflados né aí na minha visão fica mais legal eu ensinar assim pra vocês então ali nós temos uma camuflagem cara adivinha de qual conectivo que eu sempre falo em todas as aulas quando tem camuflagem do conectivo sem tão e você sabe qual é o conectivo você sabe qual é a camuflagem porque eu já falei aqui nas minhas aulas lembra quando eu falei inclusive acho que na aula passada eu falei do quando mais vírgula como mais vírgula desde que mais vírgula tudo sinônimo de sim tão tá tá bom então ó ali aquele quando é sinônimo do conectivo sem tão então pra tu responder essa questão a primeira coisa que tu tinha que fazer era entender que ali tem um sim então tu tinha que entender que tem um sim então ali se você entende que tem um sim então escreve assim ó se fico triste vírgula então você pensa diferente de mim tá errado aquele quando ele tá deslocado na frase então ó quando você pensa diferente de mim vírgula fico triste esse é o padrão pra tu botar o sim então direto se você pensa diferente de mim então fico triste essa é a ordem correta ali tá invertida a ordem tá então camuflagem bonita pra caramba eu sei que tem um sim então digamos que você não saiba vamos supor olha só vou te ensinar agora uma outra parada pra tu ó pegar o feeling da história digamos digamos que ali naquela questão você lembra do quando que é camuflagem de sim então tá é sinônimo do sim então e não precisa pô não sabe se tem que colocar na ordem certa na ordem invertida não tem problema por quê? porque ele tá apenas falando da tabela verdade do sim então tu tinha que lembrar tabela verdade do sim então entendeu? então tu tinha que identificar qual era o conectivo qual é o conectivo? sim então tabela verdade do sim então pronto matei a questão show? mas aí eu te dei um plus a mais falando da ideia aqui né de você inverter e tal tudo mais aqui pra você ficar ligado nas camuflagens vamos agora resolver a questão vem comigo ó então aqui ó tu já entendeu que esse quando refere-se ao sim então claro lembrando que essa ordem aqui tá invertida tá quando você for transferir pro sim então tá invertido mas não interessa isso aqui pra gente agora no momento é só lembrar que é o sim então pô lembrei do sim então qual é a tabela verdade do sim então P e Q ó se P então Q agora é só você lembrar da tabela verdade dele né vamos lembrar da tabelinha verdade do sim então aqui ó vai ficar como verdade verdade falso falso verdadeiro e falso verdadeiro e falso pro conectivo sim então você busca esse padrão aqui ó verdadeiro e falso pra ser falso aqui ó então veja que apenas na segunda linha tem isso aí ó somente aqui vai ser falso presta atenção ó verdadeiro e falso todas as outras serão verdadeiras o que ele pediu na questão o que que ele pediu na questão cara a quantidade de valor lógico atribuído ao verdadeiro é igual a 3 tá certo ou tá errado 1 2 3 questão corretíssima aqui pra gente ó questão corretíssima ele fala que nessa proposição P o número de valor lógico atribuído à verdade é igual a 3 tá aqui ó qual é o conectivo sim então quantas verdades tem na tabela verdade do sim então 3 porque só existe uma possibilidade de ser falso vai ficar falso acabou já era questão excelente cara questão muito bem bolada essa daqui tá muito boa essa questão então aprende questão recente aí também no concurso bem recente e eu quero que você aprenda essa questão porque se cair alguma coisa parecida tu já sabe identifique o conectivo lembra da tabela verdade veja se tá certo ou se tá errado aí na história tá show vamos lá deixa eu dar uma olhada excelente a galera tem que inverter boa anotei isso aqui professor legal bom demais cara bom demais vamos deixar o like a galera tá pedindo pra deixar o like senta o dedo no like ou vocês não estão gostando da aula senta o dedo no like chama a rapaziada também chama a rapaziada boa vai ficar falso legal excelente bom demais aqui cara boa errei porque me confundi ó só demorei a achar o dito conectivo Josiel essa é a grande dificuldade da galera entender qual é o conectivo que tem ali e a banca Sebrasp sabe disso a banca Sebrasp ela sabe da questão da camuflagem ali que o pessoal fica perdido tá então show de bola aí cara bom demais né legal cara bom bom vamos embora vamos fazer a próxima vamos lá vamos fazer a próxima então vem comigo na tela próxima questão aí rapaziada olha aí ó questão 4 considere a proposição aí ele tá te dando P1 aqui ó tá se há carência de recursos tecnológicos setor alfa então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado aí ele fala assim pra gente ó se a proposição o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado for falsa tá vendo ó ele tá falando que essa proposição aqui é falsa essa anterior presta atenção hein presta atenção aqui ó e a proposição a carência de recursos tecnológicos setor alfa for verdadeira então olha o que ele tá dizendo hein então a proposição P1 será falsa como é que tu vai responder isso aqui rapaziada só jogar esses valores aqui que ele tá dizendo pra lá não tem segredo ó o trabalho for falso onde é que tá o trabalho for falso aqui ó essa proposição aqui é falsa o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado aqui é falso e a carência de recursos ó ela é verdade ó então aqui é verdade tá vendo aqui então olha o detalhe ó se há carência de recursos tecnológicos setor alfa ele fala aqui pra gente ó há carência de recursos tecnológicos setor alfa isso é verdade ó ali em cima verdade ó vou destacar pra você hein pra você que tá perdido aí ó verdade aqui verdade aqui ó qual é o conectivo conectivo C então ó e ele fala que o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado exatamente o que tá lá ó o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado é falso é falso e ele fala que a proposição P1 vai ser falsa ó certo ou errado isso aí moçada certo ou errado cara não tem não tem como errar essa questão não pode errar né ó conectivo C então qual é o bizu que eu já ensinei pra vocês ó vai ficar falso cara vai ficar falso o que não vai ficar falso pelo amor de Deus que eu nunca vi isso verdadeiro falso no C então vai dar falso pronto ó então essa questão ela está corretíssima corretíssima aí galera show né show de bola acredito que todo mundo aí está detonando bom demais né olha aí que bacana cara o chat bombando cara bom demais acertei 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 pode ser que caia muita gente vai se errar vai se se perder aqui sabe por quê porque a galera tem gente ó tem sacanagem tem gente que acha que o Vera Fischer é falsa é verdade a resposta tem gente que sabe ah o conectivo C então Vera Fischer é falso o pessoal fala assim mas nem sabe o que está falando nem sabe que a estabela é verdade nem sabe que vai ficar falso é pra dar falsa resposta que Vera Fischer é pra dar falsa resposta eu falo isso porque eu já vi muita gente errando lá no meu Instagram mesmo nas questões que eu coloco quando eu coloco questões parecidas assim ó a galera se perde inteiro tem uma galera que erra por quê? porque fala que o Vera Fischer ou vai ficar falso que é o meu bizu tem que dar o valor verdade a galera nossa demais demais tá professor tem aula só de tabela verdade Cristiane tem sim tem aula só de tabela verdade tá professor manda umas questões pra treinarmos ué e eu tô fazendo o que? eu tô respondendo um monte de questão aqui agora e outra se quiser treinar cara você tem aí um monte de aula um monte de aula disponível um monte de questão e tem também as questões se você quiser depois tem mais de 1500 questões lá no meu Instagram corre lá que eu tenho certeza que você vai ficar lá batendo cabeça vai fritar teu cérebro e não vai terminar de resolver as 1500 questões até o dia da tua prova então tem muitas questões pra treinar vambora próxima olha aí galera essa próxima questão aqui ó essa próxima questão é o seguinte acerca da lógica sentencial julgue o item que segue tá se P, Q, R, S forem proposições simples então a tabela verdade da proposição se P, Q então R ou S terá menos de 20 linhas essa eu quero ver hein essa eu quero ver todo mundo respondendo cara agora eu tenho certeza estamos na nossa quinta questão de hoje cara tenho certeza que todo mundo vai acertar essa questão quem não acertar é porque não prestou atenção nas minhas explicações porque é quase impossível tu não acertar essa questão cara tá vai lá quero ver coloca no chat porque eu tenho certeza todo mundo vai acertar cara só vai errar se a pessoa realmente fechar o olho e falar assim ah eu vou não me mandou mas você escutou o que eu falei ainda dá pra tu acertar né mesmo sem enxergar o que eu tô falando tá então vai lá vamos lá vamos lá quero ver hein tô botando pressão cara quem errar é porque não tá prestando atenção ou tá pecando na interpretação a interpretação também derruba muita gente né a interpretação também derruba a galera vamos lá vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui boa tô dando esse tempinho porque eu quero ver vocês acertarem mesmo cara essa questão a gente faz aqui assim ó rapidão né cara rapidão tô dando esse tempo eu põe justamente pra isso eu quero ver vocês detonarem detonarem mesmo cara bom demais olha isso show né bom 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 demais mesmo cara geral cara geral acertando excelente vamos lá resolver então essa questão olha só cara número de linhas 2 elevado 2 elevado ao número de proposições simples né 2 elevado ao número de proposições simples aí o que que tu vai fazer ué quantas proposições simples eu tenho 1 2 3 4 tá aqui ó 1 2 3 4 2 elevado a 4 né 2 elevado a 4 vai ser 2 que multiplica 2 que multiplica 2 e que multiplica 2 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 linhas ele fala que terá menos de 20 linhas questão corretíssima tá questão corretíssima aí galera agora olha o detalhe até pra quem tem dificuldade em matemática básica na parte de potência 2 elevado a 4 deu 8 acertaria a questão do mesmo jeito né claro tô zoando aqui a parada mas eu sei que tem uma galera às vezes que tem muita dificuldade acertaria a questão da mesma forma porque tu tem um conceito na cabeça pô 2 elevado ao número de proposições simples ele tá falando que é menos de 20 linhas pô peraí 2 elevado a 4 então eu vou fazer aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 pô deu 16 acertei tenho dificuldade em matemática básica 2 elevado a 4 então é 2 vezes 4 dá 8 acertei do mesmo jeito agora mais de 20 não tem como tu achar tá não tem como tu achar tá bom então ó show né show de bola cara parabéns demais aí pra vocês cara bom demais olhar todo mundo acertando assim ó diretão 16 linhas são 4 proposições tá certo feliz demais feliz demais mesmo né feliz demais show vamos embora próxima questão olha aí ó questão de número 6 acerca da lógica sentencial julgue o item que segue se uma proposição na estrutura condicional ele já tá falando pra você ó se uma proposição na estrutura condicional isto é na forma se p então q em que p e q são proposições simples for falsa for falsa olha aí que ele tá falando condicional falsa tá vendo aí olha aí que legal então ele tá falando pra gente ó uma condicional já vai destacando hein moçada falsa na tua cabeça na tua cabeça tem que vir de forma automática aqui ó proposição p é verdadeira proposição q é falsa automático cara isso é automático velho tá isso aí ó é automática aí o que que vai acontecer então o precedente quem é o precedente quem vem antes né no caso a proposição p ele tá falando aqui da proposição p ó o precedente ele tá falando da proposição p será necessariamente falso olha aí olha aí olha o detalhe cara que questão legal né e uma questão super tranquila uma questão super tranquila por quê se você for parar pra prestar atenção ó o que que vai acontecer aqui ó eu tenho assim ó proposição se p então q né ele tá falando só pra gente ó se p então q para essa condicional ser falsa ele tá falando que o precedente quem é o precedente a proposição p aqui ó eu tenho isso aqui como precedente ou antecedente e uma proposição q a proposição q é o nosso consequente tá é o nosso consequente aqui ó precedente antecedente ele fala que é necessariamente falso pra dar essa falsidade aqui claro que não tu acabou de ver aqui ó qual é o padrão verdadeiro e falso então tá errado não é falso e sim tem que ser necessariamente verdade questão errada tá questão errada aí ó o precedente tem que ser necessariamente verdade verdade e não falso como ele tá dizendo ali tudo bem moçada então tá aí pra você uma questão muito boa bem legal mesmo aí pra poder a gente detonar o nosso cérebro agora né pra gente poder trabalhar o nosso conhecimento aí ó tô dando uma olhada aqui na nos comentários de vocês pra ver o que que acontece ver o que que vocês estão o que que vocês estão aprontando aí ó bom demais né bom demais mesmo excelente show show é galera ó é isso aí ó cara não não pode viajar não tá o precedente é o que vem antes a proposição P tá ela tem que ser necessariamente verdade necessidade pra você ter aí a tua condicional sendo falsa tá show ó pra galera que tá dizendo aí professor mas eu não tenho instagram pra poder responder as suas questões vai no meu canal do youtube então pô já falei só digitar prof.kk tá que você vai achar aí meu o meu canal do youtube tá bom Eduardo Oliveira meu instagram cara se tu digitar prof.kk você me acha também tá mas no início da aula logo na minha apresentação se tu der um se tu voltar a live aqui assim ó lá no início você vai ver que eu botei lá tanto meu youtube quanto meu instagram tá bom aí dá uma olhada lá depois um confere que vai ser massa tá e aí depois se bota ao vivo de novo você volta pra cá é uma maneira de poder você fazer isso aí tá excelente galera professor suas aulas me deixam confiante Adriana show demais isso daí é minha é minha missão aqui deixar todo mundo confiante pô sabendo que dá pra acertar as questões tá vamos lá fazer mais vem comigo ó questão de número 7 ele diz assim pra gente ó acerca da lógica sentencial julgue o item que segue se as proposições ó se as proposições a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas cara rápido rápido de forma tranquila ó veja só ele fala que elas são falsas então essa proposição tem que ser falsa e essa proposição tem que ser falsa você não pode se perder nisso aqui já escreve cara tá já escreve aí ó então a proposição olha o que ele fala olha o que ele fala tá se a afirmação foi feita pelo político então a população não acredita na afirmação feita pelo político também será falsa vamos dar uma olhada nisso o que ele quer que tu faça cara a afirmação aqui ó esse pedaço aqui ó a afirmação feita pelo político qual é o valor lógico dela tá aqui em cima ó falso só sabendo disso só sabendo disso essa proposição do sim então ó ela tá assim nesse padrão aqui ó começou com falso eu nem sei esse valor lógico ó nem sei nem quero ver qual é o valor lógico dela é falso? igual ele tá falando aqui pra gente? claro que não moçada claro que não pô olha como é simples resolver uma questão dessa ela nunca vai ser falsa nunca ela o resultado dela vai ser verdade professor pelo amor de Deus por quê? porque cara pra ser essa falsidade que ela tá falando esse início teria que ser assim ó ó teria que ser esse padrão aqui pra dar essa falsidade ó e não é esse padrão tu tem um padrão de cima aqui ó então veja se ele tá falando que ela também será falsa tá errada questão errada a sétima questão é errada porque o valor lógico não é falso o valor lógico é verdade tu não tem esse padrão de baixo aqui ó ó que bacana cara vocês viram? não é uma questão difícil é uma questão que você tem que prestar atenção na interpretação porque eu tô vendo muita gente errando aqui por causa da interpretação porque o pessoal erra e logo depois fala putz errei a interpretação não vi tal coisa eu tô observando o chat aqui então é a interpretação que tá matando vocês pô é a leitura destaca o que a questão tá pedindo destaca o conectivo vai fazendo veja que eu vou sempre mapeando a banca ali o enunciado bonitinho é isso que tu tem que fazer pô a prova é sua você pode riscar quanto você quiser tu não pode riscar é o gabarito oficial a tua prova se tu quiser desenhar um monte de coração nela um monte de caveira um monte de setinha um monte de não sei o que é tua pô quer fazer um monte de verdadeiro e falso porque tu achou legal faz pô é tua prova entendeu? mas tu pode riscar uma prova bem feita uma prova bem riscada então risca rabisca destaca faz o que tu quiser pra te ajudar ó detalhe dica de prova aí pra vocês se chegar no dia da prova você tiver ainda um pouco inseguro em raciocínio lógico tudo mais e você chegar na hora da prova e já lembrar de coisas de bizus que eu ensino pra você anota anota na prova coloca lá a tabela verdade linha 2 elevado ao número de proporções simples anota sabe por que? porque na hora que você for chegar nas questões se der um branco tu vai já ter anotado antes quando você chegou cru ali na ideia pra quebrar aquele gelo aquele medo aí tu viu uma questão de tabela verdade pediu um número de bolinhas tu pô não sei cara como é que é 2 elevado a quanto? 3 elevado a quanto? 5 elevado a... não pera como é que é? tu já anotou antes bem antes aí tu vai dar uma olhada 2 elevado ao número de proporções simples acabou acabou o mistério entendeu? é isso tenho dificuldade nos conectivos lógicos qual é a representação deles? faz lá se então e ou ou sei somente c bota lá na frente bonitinho escreve a prova é tu pô entendeu? então é dica dica aí pra vocês tá? show né? ó a galera que tá falando pô assim parece fácil né? mas na hora que eu vou fazer sozinho parece difícil eu não consigo é porque falta treinamento tá? se você sabe fazer aqui comigo quando eu tô explicando você entende consegue acertar comigo aqui ó é porque depois sozinho falta treinamento é falta prática é repetição aprender raciocínio lógico é um processo de repetição quanto mais você repetir mais fácil vai ficar tá? professor faz só o resultado das tabelas aí Raquel ó tem uma aula minha só de tabela verdade aqui onde eu resumo tudo depois dá uma olhadinha na playlist aqui tá? show? excelente ó os bisus da negação equivalência pra quem quiser dar uma olhada depois vai lá no meu canal pô lá tem bastante coisa lá sobre isso daí também onde eu pô destrincho tudo tá? só digitar prof.kk assiste lá tem todas essas aulas que vocês estão pedindo aí tabela verdade negação equivalência tudo tudo que você possa imaginar tá? fora claro nossa playlist do NSS também disponível aqui pra você vambora próxima questão galera ó essa questão é boa hein questão boa aqui galera questão 8 ele fala assim ó julgue o item a seguir considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilizem como conectivos lógicos e símbolos aí ele tá falando né conjunção disjunção condicional e bicondicional certo? a expressão ó olha a expressão que ele tá te dando é uma tautologia é uma tautologia professor pelo amor de Deus o que é tautologia? olha aqui pra mim olha aqui pra mim o que é tautologia rapaziada? tu precisa saber disso tu precisa saber o que é uma tautologia pô tá? tautologia é quando o teu resultado é sempre verdadeiro não admite outra resposta sempre verdade sempre verdade tá? isso é tautologia então o que que tu tem que fazer ali? ele tá falando assim ó a expressão tal é uma tautologia agora nós vamos fazer algumas questões de tautologia então eu vou fazer de duas formas tá? vou fazer de duas formas vou fazer uma com tabela verdade e vou fazer uma mostrando o meu bizu que quem já assistiu as minhas aulas de tautologia as minhas resoluções de questões que estão aqui no canal sabe do que eu tô falando do bizu que é assim ó infinitamente mais rápido mas nem todo mundo pega então eu vou fazer de duas formas porque aí todo mundo consegue entender a galera que não entende muito o bizu vai pegar pro tabela verdade a galera que entende o bizu pega a tabela verdade e bizu junta entendeu? então tu tem uma ferramenta a mais essa eu vou fazer pro tabela verdade porque aí até você começa também a entender como é que tu monta tem uma galera que se sente um pouco mais seguro tá? bacana? show deixa eu olhar aqui ah entendi Raquel show de bola é isso aí mesmo desenha tabela verdade só o resuminho ali bonitinho show de bola gostei da sua dica aí gosto bastante também Raquel Bernardes acho massa tem dificuldade de tabela verdade lembra do desenho que é a última resposta faz isso aí que ela falou que é bacana hein ah tabela verdade do sim então joga só o desenho só a resposta do ou ou só a resposta tu sei somente ser só a resposta isso ajuda demais também tá? vambora então fazer vem olha isso olha isso a gente tem aqui a expressão então eu vou montar a tabela verdade tá? a tabela verdade tem que ser sempre verdade aqui ó sempre sempre verdade tá? sempre verdade aí pra poder ser tautologia vamos ver se essa questão aí ela realmente é tautológica vamos lá como é que eu monto a tabela verdade? primeiro tu tem duas proposições lógicas então são quatro linhas né? são quatro linhas aqui ó proposição P proposição Q legal a próxima coluna lembra do que eu já te ensinei primeiro você resolve os parênteses depois você pega o final tá? então veja só primeiro parênteses se P então Q tá vendo? ó é o primeiro parênteses essa é a próxima coluna e a outra coluna a outra coluna vai ser o parênteses de fora é esse parênteses duplicado Q e se P então Q e por último por último a tua ideia junta aqui ó mas olha só ainda tem isso aqui né? P ou Q olha como por tabela verdade fica maior a questão mas você também né? você também tem que pegar a ideia agora eu vou colocar tudão né? vou colocar aqui ó se Q e se P então Q então P ou Q pronto essa tabela doida aí que a gente vai fazer ó veja são quatro linhas mas olha o tamanho da tabela tu tem que prestar atenção hein? tô fazendo com tabela verdade porque eu sei que tem uma galera que se perde no bizu que eu vou mostrar mas eu vou fazer bizu também na próxima questão tá aí ó quatro linhas pra você vamos desenhar a tabela agora tá? aqui vai ficar padrão verdadeiro, verdadeiro e falso e falso a próxima verdadeiro e falso verdadeiro e falso agora veja ó conectivo sim então tu já vai buscar esse valor aqui ó verdadeiro e falso vamos lá vamos buscar essa resposta verdadeiro e falso só na segunda linha né? aqui ó o resto tudo é verdade verdade, verdade, verdade tá? depois eu vou pegar essa proposição que eu acabei de desenhar tá vendo? ó essa coluna aqui com a coluna aqui sozinha ó através do conectivo e conectivo e eu preciso que aqui seja verdade e preciso que essa proposição composta seja verdadeira ó vamos dar uma olhada a primeira aqui vai ser verdade ó tá vendo ó verdade aqui verdade aqui resposta verdadeira depois eu tenho verdade aqui verdade aqui ó também é verdadeira e o resto tudo falso olha aí a próxima conectivo ou conectivo ou basta uma verdade né? aí eu vou olhar agora as minhas duas primeiras linhas aqui vai ser verdade aqui vai ser verdade aqui verdade aqui é falso ó por último eu vou usar minha condicional eu vou pegar essa aqui sendo verdadeira e essa aqui sendo falsa pra poder achar a resposta falsa aqui vamos dar uma olhada? ó vamos lá essa aqui sendo verdadeira e a outra sendo falsa então vai ser aqui ó vamos ver se tem vamos ver ó veja verdade verdade aqui é verdade falso verdadeiro verdade verdadeiro 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 falso falso verdadeiro olha que legal olha que bacana deu tudo verdade é ou não é uma tautologia moçada? se deu tudo verdadeiro aqui ó é ou não é uma tautologia? gabarito então certo questão corretíssima todas são verdadeiras aí cara olha que questão legal fiz pro tabela verdade pra você olhar que pô dá pra você manusear a tabela verdade e responder a questão fiz assim porque eu sei que tem uma galera que gosta de trabalhar com tabela verdade se sente mais seguro então tô mostrando pra vocês aí que dá pra fazer dessa forma tá? teremos outras questões de tautologia aí eu vou fazer o que? responder mostrando um outro bizu que eu tenho aí que tu vai ver que vai ser infinitamente mais rápido certo? desespero total não vou dormir hoje pra você que não vai dormir hoje então fique a madrugada inteira maratonando os meus vídeos eu tenho certeza que amanhã tu vai dormir mais feliz tenho certeza né? de dois ou um ou tu vai entrar em parafuso aí teu cérebro vai fritar de uma vez toda e tu vai puf apagar de tanto ter estudado ou meu tu vai dormir muito feliz tu vai falar assim pô agora entendi agora eu consegui resolver as questões mas já que tu vai ficar acordado não fica acordado sem perder tempo maratona os vídeos é uma dica aí tá? show de bola né? vamos embora próxima questão ó presta atenção tá? presta atenção como que eu vou resolver essa questão de número 9 presta atenção como eu vou resolver essa questão de número 9 aí ó pra galera que gosta de bizu pra galera que gosta de entender aqui ó olha como é que eu vou fazer com relação a lógica proporcional julgue o item a seguir uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro independentemente do valor lógico das proposições que a estrutura viu aí? ele te deu o conceito ó ele te deu o conceito nesse sentido considerando-se p e q como proposições a proposição composta olha a proposição composta vou reescrever pra você aqui ó p e q c e somente c a negação de se p então não q certo? olha que bacana agora ó olha que bacana agora qual é o bizu pra resolver questões de tautologia que eu ensino pra galera presta atenção ó se ele tá falando que é uma tautologia e tu sabe que é sempre verdade eu vou forçar isso aqui ser falso por quê? porque eu quero provar o contrário pô se eu conseguir provar que é falso ela não é tautologia que eu estou errada tu vai pra próxima entendeu? é isso cara de novo ó de novo presta atenção com a ideia do bizu se ele tá falando pra você que a questão é tautológica a tua missão a tua missão é deixá-la falsa ah professor mas como é que eu faço isso? ué tabela é verdade do conectivo que ele te deu pô por exemplo qual é o conectivo lógico ali? sei somente c não é assim que funciona sei somente c aí tu tem que lembrar pô sei somente c peraí sei somente c pra ele ser falso significa que os valores lógicos tem que ser diferentes porque se eles forem iguais tem que dar verdade ah então uma é verdadeira e a outra é falsa a outra é falsa e a outra é verdade pronto é isso que você tem que fazer joga esses valores lógicos ali e tenta deixar falso se você conseguir deixar falso acabou questão errada vai pra próxima se tu não conseguir deixar falso é porque ela realmente é tautologia é assim que você tem que pensar pô é mais rápido dessa forma aí muito mais rápido tá? olha agora primeira coisa essa questão tem um detalhe massa que é isso aqui ó olha agora olha agora primeira coisa que tu vai fazer nessa questão tá vendo essa negação aqui ó essa negação tem que ser aplicada nessa questão cara então olha que bacana a galera perguntou pô cai negação professor? tá aqui ó dentro de tautologia pode pedir negação e aí ó veja como que eu faço a negação dos conectivos centão? assim ó olha só negação de cipê então o que? tá? aprende aí ó aprende aí como é que eu faço usa esse bizu ó repete e nega o que é um repete e nega? repete a primeira proposição coloca o conectivo e no conectivo centão ó e nega a segunda tá? aí eu vou aplicar direto na questão porque eu sei que vai ter uma galera que vai se perder então eu vou aplicar na questão ó direto na questão pro pessoal que se perde sempre aí ó ó pronto vamos aplicar na questão repete a primeira e nega a segunda negação da negação vira afirmação pronto tá vendo aí? agora eu vou colocar então a questão ali ó vou repetir a questão ó p e q c e somente c p e q eu quero deixar essa proposição falsa ó olha isso olha isso se essa proposição for verdadeira essa proposição tem que ser falsa pra poder bater o falso existe essa possibilidade? aqui é verdade ó porque eu nunca vou conseguir deixar isso aqui falso ó essa não tem como ser falsa as proposições são iguais ó então aqui também é verdade ó se essa proposição aqui for falsa essa também tem que ser falsa não tem como eu deixar ela verdadeira tá vendo aí ó não tem como ser verdade ela também é falsa valores lógicos iguais também dá verdade eu consegui deixar falso? não então isso aqui é uma tautologia questão correta olha aí que bacana entendeu a jogada? essa questão poderia ser feita por tabela verdade? com certeza do jeito que eu fiz anterior só que aqui eu quis mostrar uma outra maneira que é infinitamente mais rápida e a resposta é a mesma aqui pensa eu tô te mostrando a sacada tô te mostrando a ideia que você teria que fazer ou se então ali a negação as proposições são iguais se as proposições são iguais não tem como você deixar os valores lógicos diferentes acabou questão errada é questão certa ela é uma tautologia não tem como deixar ela falsa entendeu? entendeu a jogada? beleza? show né? se não dá pra ficar falso então é tautologia é exatamente né? se não dá pra ficar falso é uma tautologia show de bola é isso aí tá? se você é se você quisesse fazer na questão anterior por pelo bizu daria também pra fazer daria da mesma forma quer ver um detalhe? olha como daria pra fazer deixa eu duplicar aqui pera aí vou duplicar aqui a minha tela ó calma aí vou duplicar esse slide pra vocês pra mostrar pelo bizu ali na outra questão pra vocês olharem como é fácil também ó vou duplicar tá? deixa eu ver se já foi calma aí acho que agora já foi aí ó pronto show de bola tá vendo? limpei o slide com o mesmo enunciado vou fazer usando o bizu tá? veja ó vou fazer usando o bizu pra você tá? como é que tu vai fazer? se ele fala que é tautologia eu preciso deixar isso aqui falso certo? conectivo sentão é uma jogada ó então eu vou colocar aqui ó veja ó Q E se P então Q então P ou Q tu quer deixar isso aqui falso moçada tu tem que deixar isso aqui falso olha agora ó conectivo sentão é o cara que manda da jogada aqui ó pra ele ser falso esse pedaço inteiro tem que ser verdade e esse pedaço inteiro tem que ser falso não é assim? eu tô provando pra ele deixar falso ó ora conectivo ou pra ser falso aqui é falso e aqui é falso ó eu só vou jogar esses valores lógicos pra cá ó esse é falso esse é falso e esse é falso conectivo E com essa falsidade tem como ser verdade aqui embaixo? não aqui é falso falso com falso é igual a verdade e não falsidade pronto questão certa é tautologia acabou a questão já era quanto tempo depois que você domina o bizu e você sabe tabela verdade pura você sabe dominar tabela verdade quanto tempo tu lá pra fazer uma questão dessas? tá aí ó enquanto você tá montando a tabela eu já resolvi 10 questões dessas a galera que entende já resolveu 10 questões dessas ah professor mas eu vou acertar a questão show de bola é só uma maneira de ganhar tempo é uma outra possibilidade que você tem de resolver a questão tá então quem gosta de bizu quem gosta dos meus bizus e aprende o bizu tá aí cara tu faz assim ó rapidinho tá a ideia é a mesma agora é o jeito de você trabalhar com valoração de conectivos aí tem que conhecer muito a tabela verdade né mas a praticidade aí vai conseguir fazer com que você entenda a jogada tá é então é normal vou fazer a tabela vou fazer a tabela show de bola tá show de bola quem vai pela tabela verdade show quem vai pelo meu bizu show também vamos fazer vamos pra próxima né próxima questão ó questão de número 10 olha o que ele diz assim ó julgue o item seguinte relativo a lógica proporcional de argumentação tá se P e Q são proposições lógicas simples então a proposição composta é S tá vendo a proposição S aqui ó aí ele tá te dando a proposição fala que é uma tautologia isto é independentemente dos valores lógicos verdadeiro ou falso atribuídos a P e Q o valor lógico de S sempre será falso pô ele te deu a tradução aqui do que é tautologia tá ele te deu a tradução aqui do que é tautologia agora olha aí a jogada né vamos pegar aquela proposição vamos pegar aquela proposição tá e vamos fazer vamos fazer ela pra tabela verdade pra ajudar todo mundo também aí ó aí ó ó pra quem tá pedindo pra usar o bizu nas questões aqui ó questão 10 dá pra usar o bizu também vou resolver pro tabela verdade tá mas dá pra usar o bizu também olha só vamos lá tabela verdade aqui tem a proposição P tem a proposição Q né ó as colunas depois parênteses vou botar aqui o primeiro parênteses se P se P então Q próximo parênteses ó ó olha o detalhe nem é esse aqui ainda ó nem é esse aqui ainda tem uma negação lógica aqui ó é a coluna da negação da proposição P ó olha que detalhe hein se tu não enxerga isso aqui tu passa batido e já perde a questão se P então Q tá aí o próximo aqui ó próximo parênteses vai ser Q ou não P pronto agora vamos lá né olha aí ó 1 2 3 4 pronto vamos lá agora preencher a nossa tabela ó a galera que já fez por bizu aí manda a resposta no chat que eu tenho certeza que vocês já fizeram 5 questões dessa aqui hein verdadeiro verdadeiro falso falso verdadeiro e falso esse método aqui da tabela verdade ele é muito eficiente só é mais demorado o bizu é super eficiente e extremamente mais rápido né moçada os dois servem da mesma forma negação lógica da proposição P o que é verdade fica falso então aqui é falso falso verdadeiro e verdadeiro ó tá olha agora conectivo C então vou buscar quando V for verdadeiro e F for falso vem comigo ó tá na segunda aqui ó verdadeiro e falso aqui é falso ó e o resto tudo verdade verdadeiro 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 proposição Q ou não P aqui basta uma ser verdade o detalhe eu tenho que olhar pra coluna não P e pra coluna Q agora tá vou ter que olhar pra essas duas colunas aqui ó coluna Q e coluna não P basta uma ser verdade eu já tenho verdade então aqui vai ser verdade aqui é falso aqui é verdade e aqui é verdade ó e eu agora vou fazer a minha última coluna né que é a minha proposição composta ó se P então Q C e somente C Q ou não P pronto vamos preencher aí pra ver o que que dá a nossa resposta C e somente C eu preciso quando os valores lógicos forem iguais ó verdadeiro e verdadeiro isso vai ser verdade ou quando for falso e falso também vai ser verdade vamos procurar ó verdadeiro e verdadeiro verdade falso e falso verdade verdadeiro e verdadeiro verdade verdadeiro e verdadeiro verdade 100% verdade é ou não é tautologia? claro que é claro que é questão correta questão corretíssima aí moça show cara questão boa fizemos aqui ó questão muito legal questão boa aí pra tu poder trabalhar o teu conhecimento né aí ó galera que gosta do bizu com a tabela complica mas aí né aí o bicho pega a gente tem que aprender o bizu com a tabela legal? tô olhando aqui agora vamos lá professor a negação sempre vem depois das proposições P e Q independente da ordem que elas estiverem Sabrina eu gosto de botar sempre depois das proposições porque aí tu segue a lógica da tabela entendeu? você não fica se perdendo eu gosto de fazer sempre assim tá? deixa eu dar uma olhada aqui vamos lá professor professor a live vai ficar salva? todas as minhas lives aqui do canal são salvas elas ficam na playlist do INSS tá? questão muito difícil é treinamento a galera professor faz pelo bizu pelo amor de Deus vamos fazer então essa décima questão usando o bizu também tá? porque aí ajuda todo mundo tanto quem faz pro tabela verdade quanto quem faz pro bizu deixa eu só duplicar porque aí né eu não tenho outro slide vou duplicar o slide aqui pra vocês também peraí vamos lá deixa eu duplicar o slide aqui da questão de número 10 né? vou duplicar aqui o slide beleza já duplicado show ó questão 10 aí moçada difícil fazer pela tabela né? vou fazer usando o bizu boa galera tá todo mundo pedindo velho vamos que vamos né cara boa vem comigo ó tá duplicado vamos fazer usando o bizu prestem atenção hein prestem atenção vou colocar a tabela aqui tá? a proporção ó se P então Q C e somente C Q ou não P né? como ele fala pra gente que é sempre verdade qual é a nossa missão rapaziada? a nossa missão é deixar isso aqui falso essa é a nossa missão tá? agora vamos lá conectivo C e somente C pra ser falso isso aqui tem que ser verdade isso aqui tem que ser falso ou essa aqui tem que ser falsa e essa aqui verdadeira lembra? essas são as duas combinações ó valores lógicos diferentes para o C e somente C para o C e somente C conseguir conseguir ter o valor lógico falso aí ó vamos tentar provar isso? vamos lá vamos provar ora nessa primeira combinação lógica nessa primeira vou circular aqui pra você não se perder ó tô fazendo a primeira aqui ó vou apagar aqui embaixo tá? vamos fazer a primeira combinação ó pra essa proporção ser verdadeira e essa proporção ser falsa conectivo ou sendo falsa eu vou começar por aqui né eu sou inteligente sou rápido sou esperto tem que ser assim né tem que ser esperto jogar meu favor o ou sendo falso essa proposição é falsa e essa proposição é falsa não é assim? não P é falso então esse Pzinho aqui ó é verdadeiro a proposição Q é falso pronto verdadeiro e falso no C então dá essa verdade? nunca filho a resposta é falsa pronto valores lógicos iguais o que que dá pra você aqui? verdade ah professor entendi vou fazer o outro agora hein ó vou colocar então que aqui vai ser falso porque aí tu pode estar se perguntando né ah professor mas a outra vai dar certo vamos ver se vai dar certo né vamos lá ó vou começar agora pelo C então que é falso esse é verdade e esse é falso joga pra lá aqui é falso esse Q é falso o outro aqui é verdadeiro ó verdade no O bate essa verdade aqui e aí olha aí olha o detalhe olha o detalhe como é que funciona agora? veja ó a proporção P se tu não prestar atenção essa aqui não é verdadeira cabeção a proporção P olha o detalhe ó por que que eu fiz isso? na maldade tá? fiz de verdade mesmo ó pra tu não se perder ó essa proporção P ela é verdadeira a não P é falsa cara falso com falso no O não dá essa verdade dá falso ó valores lógicos iguais dá verdade tu conseguiu deixar falso alguma vez? não então essa questão é tautologia pronto questão correta também tá? questão correta cara beleza? você viu o detalhezinho que eu fiz ali? eu fiz na maldade mesmo botei aquela verdade pra você ver que você tem que prestar atenção nas coisas cara porque um detalhezinho você erra a questão lembra da tabela verdade? que eu coloquei o P direto lá e esqueci de botar um não P por exemplo isso pode acontecer tu tem que lembrar dos detalhes cara os detalhes fazem a diferença então ó fiz pelo bisu e fiz pelo pelo modo tradicional que é a tabela verdade tá? muito mais rápido né? vocês viram? é que aqui eu tô ensinando vocês mas conforme você vai praticando você vai fazendo pra você cara você não precisava nem fazer a segunda vez você não precisava nem fazer o segundo teste lógico por quê? porque ali você já iria ver que sempre você iria trabalhar com os valores lógicos iguais tu não precisava nem fazer a outra parte ali tá? nem precisava o bisu é igual tem que saber a tabela verdade na verdade você tem que saber a tabela verdade mas trabalhar de forma muito mais rápida tanto pra fazer pela tabela ou pelo bisu tu tem que saber a tabela verdade senão não dá certo tá? é pra quem quer trabalhar com o bisu tem que treinar a tabela tem que saber a tabela verdade aí né? tá? professor em alguma questão de tautologia a resposta pode ser errada? não né? se eu entendi o que você está perguntando tautologia vai ser sempre verdade não existe a resposta ser errada tá? não existe não agora a questão pode ser errada a questão pode ser errada a tautologia sempre vai ser verdade mas a questão pode ser certa ou errada tanto faz tá bom? deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui professor esse bisu só dá certo com tautologia? Rosemenezes não é porque assim no teu no teu concurso só cai tautologia mas se você tivesse por exemplo contingência ou contradição você trabalharia também de formas da mesma forma trabalharia pra contingência e pra contradição também o mesmo bisu daria certo tá? no caso de contradição sempre verdade contingência os dois valores lógicos daria pra fazer da mesma forma tudo bem? professor pra fazer o bisu tem que saber os conectivos com certeza pra trabalhar a tabela verdade você tem que saber os conectivos pô tá? não tem como você trabalhar a tabela verdade sem conhecer os conectivos tá? show né? moçado olha só cara mandem a dúvida de vocês aí pra mim agora mandem as dúvidas de vocês que eu vou olhar no chat vou ajudar vocês aí vou responder tá? mas antes eu quero te apresentar uma mega oportunidade que nós estamos trazendo a gente fez uma parada inovadora agora pra esse sprint final realmente aí do concurso do NSS você que tá querendo estudar por questões aí você que tá querendo focar somente naquilo que pô realmente pode cair na tua prova olha só o que eu quero te apresentar a nova a gente fez um curso de sprint final e esse curso de sprint final ele funciona assim ó dá uma olhadinha ó treinamento sprint final NSS 2022 pra técnico seguro social tá? olha agora antes de te mostrar nós temos alguns comentários alguns depoimentos interessantes ó além de ser um supercurso com profissionais de ponto e materiais de qualidade será uma grande oportunidade ter como referência na minha caminhada até a aprovação tá aqui o primeiro depoimento nós temos um outro depoimento aqui também do Márcio Silva eu comprei esse curso recentemente estou amando os professores top curso top até já renovei porque gosto muito super indico sensacional o valor é insignificante em relação a própria estrutura da plataforma esse é o depoimento aqui do Alexandre e a Carolina ela termina dizendo ó o único método que tive afinidade foi com o da nova concurso desde a primeira prova que fiz agradeço a equipe por tudo e aí rapaziada eu quero que você fique comigo até o final por quê? porque eu tenho um presente especial e aqui o detalhe como é um curso novo uma parada nova realmente para esse print final eu vou te dar um presente maneiro então presta atenção no presente que eu vou te dar eu acho que vai valer muito a pena para você tá? vem comigo fica até o final comigo então ó bom o que que tu vai levar? tu vai ter 400 mapas mentais para o NSS são mais de 400 mapas mentais de todas as matérias do concurso do NSS são mapas mentais coloridos tá? e eles são liberados para a sua impressão e anotação material recomendado para revisão como eu falei né? é um sprint final tu vai trabalhar como revisão aí tá? então mapa mental o valor desse mapa mental custa 160 reais o valor normal dele tá? se você quiser adquirir tá aqui ó 160 reais só que presta atenção eu tô falando né? do sprint final então observa a lei número 8203 barra 91 né? destacada um dos conteúdos mais importantes na disciplina de direito previdenciário também colorido liberado para impressão e anotação e o material é elaborado para revisão dos principais pontos então ó legislação destacada do NSS muito boa também essa legislação aqui destacada para você olha só o valor normal dela custa 148 reais padrão esse é o valor tradicional tá? depois aqui ó você vai ter o curso da última prova do NSS comentada um ano de acesso você pode ver as aulas quanto você quiser e são 120 questões comentadas em vídeo o valor normal dela é de 89 reais tá? e o que que você vai levar então nesse curso de sprint final mais de 400 mapas mentais do NSS a legislação destacada do NSS em PDF e a última prova comentada em vídeo o valor tradicional 160 reais ó 148 reais a legislação destacada e a última prova 89 reais tá? o valor total disso isolado dá 397 reais mas fica tranquilo calma fica tranquilo por quê? porque tu não vai pagar esse valor tu não vai ter que investir esse valor tá? o valor normal de venda é 197 reais aí tu pode estar se perguntando pô caramba não tem essa grana mas lembra que eu falei pra tu que eu tenho um presente um super presente tu não vai nem ter que desembolsar 397 e muito menos um 97 agora chegou o momento do presente eu tenho certeza que você vai se amarrar olha o detalhe você acharia justo pagar um valor de 197 por isso tudo que eu já falei aqui ó ter acesso ao combo de revisão e memorização que vai te deixar pronto para a prova do INSS né? você acharia justo? então ó fica tranquilo porque lembra que eu falei que eu tenho um presente exclusivo pra você que ficou comigo até agora e quais são esses presentes professor? aí ó 3 super bônus estratégias para revisão eficiente com o professor Eduardo Cortez estratégia de resolução de prova com o professor Franco e tu também vai levar uma imersão de raciocínio lógico comigo tá? onde a gente vai resolver e detonar muitas questões aí massa tudo bem? então ó 3 super bônus já tô te dando os presentes tá? 3 super bônus e olha só presente exclusivo ainda mais um desconto de 100 reais fora os 3 super bônus mais um desconto de 100 reais olha agora o valor de venda normal então como a gente falou 1,97 mas não vai ser isso o valor pra você que está aqui comigo por pouco tempo apenas 97 reais galera 9 parcelas de 10 reais e 78 centavos isso aqui não paga nem um lanche hoje em dia pra tu comer na esquina da tua casa tenho certeza que na esquina da tua casa um lanche não custa menos de 10 reais e 78 centavos é no mínimo uns 15 contas eu acho uns 15 reais então tá aí mega oportunidade pra você qual vai ser a sua oportunidade então? já falei dos presentes né? qual é a tua oportunidade? olha agora o Combo Sprint Final INSS que é de 1,97 aí eu vou te dar 3 bônus exclusivos vou te dar um super desconto de 100 reais o link ele tá no chat aí, tá? o link já tá no chat aí beleza? então, ó veja 1,97 que custa lá o Bônus o Combo Sprint Final tô te dando 3 bônus exclusivos tô te dando mais um desconto de 100 reais pra você ter que investir apenas 97 reais agora ou 9 parcelas de 10 reais e 78 centavos tá? garantia total da gente nós assumimos aí o nosso risco e essa oferta é por tempo limitado como eu falei nós estamos com essa mega oferta de Sprint Final pra você que quer fazer uma revisão mesmo geralzona assim, tipo afunilando tudo nas principais matérias nos principais pontos tá aqui pra você essa mega oportunidade cara, 97 reais pra tu investir na tua preparação final Sprint Final agora e detonar tua prova isso aqui não tem preço isso aqui vale muito mais tá? então eu tenho certeza que a gente entrega muito mais eu mesmo na imersão que eu vou fazer a imersão ela pô, vai tá pra você lá pô, você vai estudar de uma forma muito massa vai ser uma imersão onde eu vou fazer um trabalho de resolução de questões mostrando os principais pontos vai ser massa tá? da minha parte você já sabe que vai ser muito bacana eu vou entregar bastante os outros professores também são professores excelentes e eles vão realmente fazer um negócio ó, filé tá? então tem que estar no chat aproveita dá o próximo passo vou estar te esperando lá do outro lado pra gente poder trabalhar junto aí raciocínio lógico matemático tá? vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui pra ver cadê as dúvidas de vocês agora é o momento de tirar umas dúvidas aqui, tá? valeu moçada show de bola obrigado aí pelos elogios bom demais boa show valeu valeu tô procurando as dúvidas hein professor posso resolver as questões só pelo BISU? pode se você dominou pode sim tá? pode sim comprei o reta final muito bom excelente cara show de bola melhor didática que é RLM valeu Saulo boa noite a todos valeu professor sua didática é massa aula que sempre vou para a plataforma afetar os meus aulas boa Milton vai lá meu camarada excelente professor KK antes não queria nem ouvir falar de RLM agora estou amando muito obrigada pela nova e a você professor pelo apoio valeu Berenice show de bola eu e a nova nós ficamos super felizes em estar ajudando você tá? compre o curso super recomendo Karine Dias comprei o curso estou amando super recomendo excelente valeu Karine a Cláudia também tá recomendando bacana envia o link do curso já tá no chat aí pra você só dá o próximo passo clica aí que vai ser bom hein ainda tem 20 dias a sprint final agora o momento é só detonar questões só detonar questões valeu Saulo grande abraço cara até a próxima aí hein ah olha que legal professor procurei a sua aula de camuflagem conectiva que você comentou na aula passada e não achei qual o nome da sua aula está no seu canal ou aqui na nova então na verdade não está nem aqui no canal da nova e nem lá no meu canal essa aula de camuflagem tá foi uma aula que eu já fiz aqui na nova foi uma aula que eu já fiz no meu canal mas essas aulas elas foram tiradas do ar e estão somente na plataforma tá então não está no meu canal e nem está aqui está na nossa plataforma de estudos lá sim tem tá tem uma aula mais específica uma aula um pouco mais trabalhosa um pouco mais detalhada tem muito negócio importante então é uma aula que a gente deu aí exclusividade para os nossos alunos quem assistiu no ao vivo aprendeu conseguiu pegar o bisu tá bom mas elas não estão mais disponíveis nem aqui nem lá no meu canal eu dominei a tabela verdade excelente Jaqueline show de bola show de bola não é tudo online tá o material é tudo online beleza moçada não vai chegar na casa de vocês não tá é tudo online mas qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem pessoal do SAC também lá manda mensagem lá no Instagram da Nova que aí eles conseguem responder vocês da melhor maneira tá moçada olha só lembrete rápido que semana que vem teremos mais aulas aqui no canal de raciocínio lógico matemático fiquem espertos vamos continuar revisando a matéria fazendo muitas questões então mesmo horário de sempre às 20 horas tá fiquem só ligados inscreva-se aqui no canal ativa as notificações aí e dá uma olhada na nossa agenda da semana que vem nas aulas que já estão programadas enfim pra você ficar por dentro e não perder nada tá principalmente as minhas aulas aí que você sabe que eu falo demais mostro muito bizu entrega muita coisa como sempre pô então não pode se perder tá então é isso e vamos que vamos moçada a live vai ficar salve quem tiver dúvida é só rever essa aula aqui quantas vezes você quiser aproveite o final de semana pra maratonar aí e revisar raciocínio lógico nas nossas playlists aí tá bom pessoal foi muito bom estar com vocês aqui um prazer enorme como sempre pô eu tenho certeza que eu entreguei muito conteúdo aí a galera com certeza aprendeu saiu do zero deu um passo a mais enfim é isso entregar da melhor maneira possível um pouco do meu conhecimento semana que vem vejo vocês aí novamente tá bons estudos a todos foquem porque agora é sprint final tá então abraço e até semana que vem fui rapaziada